Atenção, previsões recentes indicam que há possibilidade de um fenômeno Laninha se formar nos próximos meses e que seus efeitos poderiam ser sentidos em todo o mundo. O fenômeno climático global Laninha deverá reaparecer nos próximos meses, o que poderá conduzir a uma atividade ciclônica significativa no Atlântico Norte antes do outono no Hemisfério Norte. De acordo com as últimas previsões, a longo prazo, a Laninha vai reaparecer em escala global neste inverno e atingirá a sua intensidade máxima na primavera do Hemisfério Sul. E isto não é uma boa previsão para as zonas propensas a ponhacões durante este período. Este vídeo tem como objetivo discutir o que sabemos sobre a Laninha até o momento e por que ela é preocupante. E vamos responder as seguintes perguntas. O que é o fenômeno Laninha e como ela pode influenciar o clima no Brasil? Quando o fenômeno Laninha vai começar para valer? Quais são os efeitos da Laninha em relação a chuvas e temperaturas no Brasil? O que aconteceu na última vez que o fenômeno Laninha se formou? Por que o fenômeno Laninha é preocupante? Quais são as possíveis consequências para as temperaturas globais? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia Eu sou o professor Bruno Barros E aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia Se você tem interesse nesse tipo de assunto Já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube Neste vídeo vamos analisar um tema que está ganhando relevância na internet Em especial nas redes sociais nos últimos dias Trata-se da possibilidade de ocorrência da Laninha em 2024 É um vídeo bem pesquisado que responde as principais perguntas sobre o tema Então é muito importante assistir o vídeo até o final Para entender o que de fato pode ocorrer nos próximos meses em relação a este assunto E já comenta aí a sua opinião sobre a Laninha Você acredita que as mudanças climáticas estão afetando a frequência e a intensidade dos eventos de Laninha? Na sua opinião, quais são as principais consequências da Laninha para o meio ambiente e para nós, seres humanos? Na sua opinião, quais são as principais medidas que as pessoas podem adotar em suas próprias vidas Para ajudar a prevenir ou reduzir os impactos da Laninha? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante Confira todos os detalhes sobre a Laninha 2024 após o nosso Momento Jabá Você já parou para pensar na incrível jornada que a sua mente percorreu ao longo dos anos? Cada memória, cada aprendizado, uma verdadeira obra-prima da sua vida Agora, imagine se pudesse aprimorar ainda mais essa maravilhosa obra-prima da natureza A sua mente Por que é tão importante cuidar da sua cognição? Nosso cérebro é como um jardim florescente E assim como cuidamos das nossas plantas para que floresçam Devemos nutrir e estimular nossa cognição para colher os frutos de uma mente ativa, alerta e repleta de vivacidade Ao cuidar da sua cognição, você fortalece o seu aprendizado duradouro Você vai manter sua capacidade de aprender e absorver novas informações independentemente da idade Raciocínio rápido Você vai estimular seus pensamentos, o seu pensamento rápido e eficiente Tornando o seu dia a dia mais ágil e dinâmico Conexões mentais Você vai fortalecer as conexões entre os neurônios Promovendo uma mente mais alerta e resistente ao esquecimento Para te ajudar a cuidar bem da sua mente e da sua cognição Eu apresento para você nosso e-book de estimulação cognitiva Por que nosso e-book é essencial para você? Ele tem uma abordagem amigável, escrito com carinho e simplicidade Nosso e-book é fácil de entender, mesmo para quem está dando os primeiros passos na era digital Ele possui exercícios práticos, oferecemos uma variedade de exercícios práticos E envolventes para estimular diferentes áreas do seu cérebro E temos resultados comprovados, baseado em estudos científicos Nosso método de estimulação cognitiva é eficaz e respaldado por especialistas E temos um bônus exclusivo para você Ao adquirir o nosso e-book hoje Você vai receber 6 volumes com exercícios de cognição É um combo com 6 e-books sem pagar nada mais por isso Tudo para manter a sua mente afiada e vibrante Invista em você, invista na sua mente A idade é apenas um número E sua mente merece brilhar tão intensamente quanto o sol Adquira o nosso e-book de estimulação cognitiva hoje E embarque em uma jornada fascinante Para manter sua mente saudável e ativa Clique no link abaixo para garantir seu e-book Seu e-book agora e desperte sua mente brilhante Você vai encontrar o link de acesso na descrição E também no comentário fixado aqui embaixo Não deixe sua mente esperando Comece hoje mesmo a cultivar um jardim mental exuberante Vamos lá então? Vamos começar nossa análise respondendo a pergunta O que é o fenômeno laninha? E como ele pode influenciar o clima no Brasil? O fenômeno laninha é parte do ciclo natural Do clima da Terra e está intimamente ligado Ao sistema climático do Oceano Pacífico Ele representa a fase fria do fenômeno El Ninho Oscilação Sul, Enos Que é um padrão climático de larga escala Que afeta as condições climáticas ao redor do mundo A laninha ocorre quando as águas superficiais Do Oceano Pacífico Equatorial Central e Oriental Ficam mais frias do que o normal Isso acontece devido a mudanças nos ventos e correntes oceânicas Que resultam na submersão das águas mais frias para a superfície A influência da laninha no clima do Brasil pode variar Dependendo da intensidade do evento e de outros fatores climáticos No entanto, algumas das principais influências são No Brasil, o fenômeno climático conhecido como laninha Ocasiona chuvas intensas nas regiões norte e nordeste Por outro lado, os estados do sul enfrentam Períodos de calor intenso e seca severa durante esse evento climatológico Os impactos desse fenômeno variam significativamente No centro-oeste e no sudeste do país O laninha mais recente influenciou na redução das temperaturas nessas regiões Além de provocar um aumento significativo no volume de precipitações Ou seja, de chuvas Temperaturas mais altas em algumas regiões Além das mudanças nas chuvas A laninha também pode influenciar as temperaturas em diferentes partes do Brasil Em geral, algumas áreas podem experimentar temperaturas mais altas do que o normal Enquanto outras podem ter temperaturas mais amenas É importante notar que esses são padrões gerais E que as influências da laninha podem variar de um evento para outro E de uma região para outra Os cientistas estão constantemente monitorando o clima e os padrões climáticos Para entender melhor como a laninha e outros fenômenos afetam o clima do Brasil e do mundo Então, como laninha interfere no clima do Brasil? Bem, a laninha é um fenômeno climático Que se caracteriza pelo resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, especialmente na região central e leste Como eu já comentei anteriormente Ela representa a fase fria do fenômeno El Niño-Oscilação Sul Enos, que é um ciclo natural de variação das temperaturas do Oceano E dos ventos atmosféricos na região equatorial do Pacífico A influência da laninha no clima do Brasil pode ser significativa e variável Dependendo de sua intensidade e outras condições climáticas Em geral, durante um episódio de laninha Algumas das possíveis influências no clima brasileiro são O volume de chuvas costuma diminuir no sul do Brasil Causando estiagem em muitos casos E aumentar nas regiões norte e nordeste do país No sudeste e no centro-oeste Não há uma correlação tão clara Mas aumentam as chances de ocorrência de períodos frios e chuvosos Impactos na agricultura Os padrões de chuva alterados pela laninha Podem afetar a agricultura brasileira Com consequências para o plantio, crescimento e colheita de culturas Possíveis eventos climáticos extremos Durante episódios intensos de laninha O Brasil pode experimentar eventos climáticos extremos Como secas, severas, tempestades e até mesmo A formação de ciclones tropicais na costa Resumindo, a laninha pode ter um impacto significativo no clima do Brasil Afetando a distribuição de chuvas, as temperaturas E até mesmo a ocorrência de eventos climáticos extremos Esses efeitos podem ter ramificações importantes para a agricultura A segurança hídrica e outras atividades socioeconômicas em todo o país Uma outra pergunta importante Quando o fenômeno Laninha 2024 vai começar para valer? Bem, atualmente a fase El Ninho está enfraquecendo progressivamente Neste início de 2024 Sinalizando o fim desse fenômeno em escala global As últimas previsões da NOA indicam um período neutro entre março e abril Seguido pela provável chegada da laninha a partir de junho deste ano O que aconteceu então na última vez que o fenômeno Laninha se formou? O que aconteceu no Brasil e no mundo? Bem, o último Laninha ficou ativo entre os anos de 2020 e 2023 Inclusive fizemos toda a cobertura desse período aqui no canal E o que aconteceu nesse período? Bem, em alguns meses de 2021 Ele atingiu categoria de nível moderado E causou secas históricas em lavouras de milho e soja no sul do país Segundo especialistas, o quadro pode se repetir Caso o fenômeno se mantenha até 2025 No Nordeste, o Laninha trabalha com o Oceano Atlântico Isso significa que a chuva só vai realmente ocorrer Se o oceano estiver aquecido nas áreas costeiras Por isso, a tendência é que as chuvas atrasem no Mato Piba Que é uma área que é formada pelos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia E quando elas chegarem serão bem distribuídas São condições favoráveis O Laninha pode garantir um póligo a mais para a próxima safra Com chuvas mais bem distribuídas no Mato Piba As perspectivas são melhores também na região norte Que em 2023 enfrentou uma seca histórica E sem seu período de cheia O verão vai se encerrar com os níveis dos rios ainda baixos Mas a tendência é que a normalidade das chuvas volte à região com o fim do El Nino Algo que eu percebi na última Laninha foi o aumento das ondas de frio no inverno Em especial nas regiões Sudeste e Sul Tivemos ondas de frio históricas E por que o fenômeno Laninha é preocupante? Quais são as possíveis consequências para as temperaturas globais? O fenômeno climático Laninha é preocupante devido aos seus impactos significativos No clima global, especialmente nas regiões Afetadas diretamente por suas mudanças nas condições oceânicas e atmosféricas No Brasil, os efeitos da Laninha podem ser consideráveis e variáveis Dependendo de sua intensidade e de outras condições climáticas Durante episódios de Laninha, é comum observar uma redução no volume de chuvas no sul do país Resultando em estiagens Enquanto as regiões Norte e Nordeste Experimentam aumentos nas precipitações, nas chuvas No Sudeste e no Centro-Oeste As correlações não são tão claras Mas aumentam as chances de ocorrência de períodos mais frios e chuvosos Além disso, os padrões de chuva alterados pela Laninha Podem impactar negativamente a agricultura brasileira Afetando o plantio, crescimento e colheita de culturas A ocorrência de eventos climáticos extremos Como secas, severas e tempestades Também pode aumentar durante episódios intensos de Laninha Com possíveis implicações para a segurança hídrica E outras atividades socioeconômicas em todo o país Considerando os períodos passados de Laninha Observou-se, por exemplo, a ocorrência de secas históricas Em lavouras de milho e soja no sul do Brasil Durante o último evento ativo entre 2020 e 2023 Especialistas alertam para a possibilidade de repetição desse quadro Caso o fenômeno persista até 2025 Além disso, o aumento das ondas de frio no inverno Particularmente nas regiões Sudeste e Sul Durante a última Laninha Evidencia os desafios adicionais que esse fenômeno pode trazer Incluindo impactos na saúde pública Na infraestrutura e também na agricultura Portanto, a preocupação com o fenômeno Laninha Reside na sua capacidade de desencadear eventos climáticos extremos E distúrbios nos padrões de precipitação Afetando diretamente diversos setores da sociedade e da economia brasileira Quais são as possíveis consequências da Laninha para as temperaturas globais? Para entender o que é Laninha É necessário explicar o fenômeno mais geral Em que está inserido o chamado evento Enos Ou El Ninho Oscilação Sul Que está acontecendo neste momento Ele ocorre normalmente em intervalos médios de 4 anos Geralmente em dezembro próximo ao Natal E por isso é chamado assim em referência ao Ninho Jesus Ou Menino Jesus O El Ninho causa o enfraquecimento dos chamados ventos alíseos Deslocamentos de massas de ar quente e úmido Em direção às áreas de baixa pressão atmosférica das zonas equatoriais do globo terrestre Esses ventos sopram de leste para oeste Acumulando água quente na camada superior do Oceano Pacífico Perto da Austrália e da Indonésia Assim, quando o El Ninho ocorre A camada de águas superficiais quentes do Pacífico Acaba se deslocando ao longo do Equador Em direção à América do Sul Ventos quentes favorecem a evaporação E por consequência a formação de nuvens No Brasil, isso normalmente se traduz em mais chuvas na região sul E menos chuvas nas regiões norte e nordeste Já o Laninha é exatamente o oposto Durante esse fenômeno, os ventos alíseos se intensificam E as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial Acabam se resfriando Geralmente, entre as duas fases Ocorre um período denominado zona neutra Em que nenhum dos dois eventos está notavelmente ativo E as temperaturas estão acima da média E quais são seus efeitos, então? Bem, os efeitos da Laninha e do El Ninho Que vão de secas a inundações De fortes chuvas a fracões Sempre dependem da área de oscilação Podem produzir secas na América Latina Fortes nevascas no norte dos Estados Unidos Ou secas na Austrália Ou nas ilhas do Pacífico E embora sigam padrões Isso não significa que cada vez que as condições São ativadas Elas se manifestam da mesma maneira Nenhum evento Laninha é igual ao outro Para a América Latina Quais serão os efeitos? O Laninha geralmente se manifesta De duas formas totalmente diferentes Na América Latina Chuvas fortes e abundantes Aumento do fluxo do rio E inundações subsequentes Na Colômbia, Equador E no norte do Brasil E seca no Peru, Bolívia Sul do Brasil, Argentina e Chile Agora teme-se que o Laninha Atrase ainda mais a estação chuvosa No Cone Sul E torne 2024 o ano ainda mais seco Enquanto isso, no nordeste da América do Sul Deslizamentos de terra ocorreram em vários países Então qual é a conclusão do assunto? Bem, diante das informações abordadas neste vídeo Fica claro que a possibilidade de ocorrência Do fenômeno Laninha em 2024 É um tema de relevância crescente Especialmente considerando Os potenciais impactos que esse fenômeno climático Pode ter em todo o mundo Durante o vídeo exploramos detalhes Sobre o que é a Laninha Como ela influencia o clima no Brasil E em outras regiões do globo E quais são os efeitos observados Em episódios anteriores desse fenômeno Além disso, discutimos a preocupação Em torno dos impactos da Laninha Especialmente considerando suas possíveis consequências Para as temperaturas globais Para diversos setores socioeconômicos A Laninha, caracterizada pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial Pode desencadear uma série de eventos climáticos extremos Desde secas severas até inundações Afetando significativamente a agricultura A segurança hídrica e outras atividades humanas em várias partes do mundo No Brasil, por exemplo, a Laninha pode resultar em chuvas intensas no norte e nordeste Enquanto o sul do país enfrenta períodos de calor intenso e seca severa Além disso, os padrões de chuva e temperatura Podem ser significativamente alterados em outras regiões Impactando diretamente a vida das pessoas e a economia Diante desses desafios, é essencial que estejamos atentos aos sinais E às previsões relacionadas à Laninha Bem como que adotemos medidas preventivas e de adaptação Para lidar com os possíveis impactos desse fenômeno A colaboração entre cientistas, governos e a sociedade em geral É fundamental para enfrentar os desafios impostos Pelas mudanças climáticas e seus efeitos Garantindo assim um futuro mais resiliente e sustentável para todos Portanto, é muito importante que continuemos a acompanhar de perto O desenvolvimento da Laninha e suas implicações Buscando compreender melhor os padrões climáticos E promovendo ações que contribuam para a redução dos impactos E a proteção do meio ambiente e das comunidades em todo o mundo Juntos podemos enfrentar os desafios climáticos e construir um futuro mais seguro e sustentável Para as gerações futuras E eu vou trazer mais vídeos falando sobre a Laninha 2024 Portanto, se você tem interesse nesse assunto É muito importante você se inscrever Para não perder os próximos vídeos do canal Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo Com o seu comentário Você acredita que as mudanças climáticas estão afetando a frequência e a intensidade dos eventos de Laninha? Na sua opinião, quais são as principais consequências do Laninha para o meio ambiente e para nós humanos? Qual é a sua visão sobre as ações que os governos e as organizações internacionais Deveriam tomar para reduzir os efeitos de tal evento? Na sua opinião, quais são as principais medidas que as pessoas podem dotar em suas próprias vidas Para ajudar a prevenir ou reduzir os impactos da Laninha? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante Inclusive, você que só assiste o canal e não comenta Deixa um comentário nesse vídeo Eu vou ter um grande prazer em ler e responder o seu comentário Continue assistindo os vídeos aqui do canal Aqui você vai encontrar vídeos sobre a possibilidade de um tsunami ocorrer no Brasil Sobre o lendário vulcão em São Paulo e muito mais Então, maratona os vídeos aqui do canal E não se esqueça de clicar no link no comentário fixado aqui embaixo E conferir o e-book que eu indiquei no início deste vídeo Agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece Então, pega o link deste vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo Muito obrigado por assistir este vídeo e até a próxima! Valeu! Esses vídeos que eu tô deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir Qual vai ser o próximo da sua lista?